Olá pessoal, eu sou a Cláudia e vou estar fazendo para vocês hoje mais uma receita. Dando continuidade na abóbora que a gente colheu aqui na nossa horta, eu vou estar preparando um pão de abóbora. Então vamos começar preparando a nossa abóbora. Descasquei ela e cortei em pequenos cubos. Agora você tem duas maneiras diferentes para estar preparando. Ou você coloca em uma assadeira, cobre com um papel laminado e leva ao forno para assar, até ela ficar bem macia. Ou então, num refratário, passa um plástico filme e leva ao micro-ondas. De duas maneiras você vai conseguir um resultado bem satisfatório, porque eu não posso querer que a minha abóbora tenha muito líquido, muita água. Então eu não posso cozinhar ela na água. Eu vou ter que cozinhar ela sem nada de líquido. Então eu vou levar ela no micro-ondas, normalmente de 8 a 10 minutos. Eu vou colocar 5 minutos, depois eu vejo se ela está cozida. Coloco mais 3. Plastifiquei, passo uns furinhos no plástico para sair o vapor e vai para o micro-ondas. Então pessoal, a nossa abóbora já cozinhou. Eu deixei ela 5 minutos no micro e ela está bem cozida. Aqui eu tenho 400 gramas de abóbora, mas eu vou começar a primeira coisa colocando um pouco de farinha no fermento. 10 gramas de fermento, 2 colheres de farinha e aí eu vou colocar um pouquinho d'água para esse fermento hidratar e aí ele vai formar uma esponja para nós dar início ao nosso pão. Então eu vou fazer primeiro esse passo, esse processo, para depois dar continuidade na abóbora, para a gente ganhar tempo então. Então feito isso, fermento misturado, vou deixar ele aqui para crescer e vou dar sequência na abóbora. Então aqui com a ajuda de uma colher ou um espremedor de batata, eu até peguei o espremedor aí, mas não precisa, ela está bem molinha. Então eu vou esmagar ela, deixar ela bem esmagadinha e aí eu vou estar colocando 100 gramas de manteiga. Vou colocar a manteiga na abóbora que está quente, para ela desmanchar a manteiga, porque a minha manteiga estava na geladeira. Então eu vou colocar nessa abóbora, que aí vai desmanchar a manteiga e vai esfriar um pouquinho a abóbora. Porque eu não posso colocar essa abóbora quente na massa do pão, porque eu vou queimar o fermento. Então vou fazer esse processo para ela esfriar um pouquinho. Vou aguardar o fermento crescer e aí eu já volto para mostrar para vocês o início do nosso pão. Com todas as quantidades, tudo que eu vou usar certinho e aí já faço tudo para vocês. Então pessoal, a nossa abóbora já esfriou, vou estar passando para uma bacia. Aí você vê se você quiser esmagar bem, passar num espremedor de purê ou até bater no liquidificador. O que for mais fácil para você, tá? Que é o que vai dar início ao nosso pão agora. Então 400 gramas de abóbora, 100 gramas de manteiga. Cozinhei a abóbora no micro-ondas por 5 minutos, misturei a manteiga, mexi bem para esfriar e agora vou continuar. Dois ovos, temperatura ambiente, vou dar uma leve quebrada nele. 100 gramas de açúcar. 20 gramas de sal. Eu gosto do pão mais doce, mas aí é a gosto de cada um, né? Então 20 para 100 gramas de açúcar. 50 gramas de leite em pó. Marca da sua preferência. E aqui o nosso fermento. Nossa esponja cresceu. Ela ficou uns 6, 7 minutos parada para crescer. Aí você vê, quando dobrar de tamanho, é porque o seu fermento está ativo. A partir daí, você pode começar a fazer o seu pão. Nunca faça o pão antes de hidratar o fermento. Porque você não sabe se o fermento vai funcionar. Então, para não colocar todos os seus ingredientes fora, acabar estragando o seu pão. Então, o melhor é sempre hidratar o fermento para ter certeza que ele vai estar funcionando. Que ele vai crescer. Vou misturar tudo. Vou colocar 1 kg de farinha de trigo. Que tem 1 kg. Vou deixar só um pouquinho para trás, se eu precisar depois para estar sovando. Mas, umas 50 gramas. E agora, literalmente a mão na massa. E vou colocando água aos poucos. Normalmente, para 1 kg de farinha, a gente precisa de 500 ml de líquido. Porém, como a abóbora tem bastante líquido, óbvio que eu vou utilizar menos que os 500 ml. Então, eu vou colocando aos poucos a água, para não fazer uma massa muito mole. Então, vou amassar e já mostro para vocês. Então, aqui, a nossa massa já incorporou toda a farinha. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu tinha 500 ml de água. Eu gastei menos de 150, tá? Para 1 kg de farinha. Por quê? Por causa que a abóbora tem bastante líquido. Então, vão colocando água aos poucos. Porque pode variar 20, 30 ml, mas não mais que isso, tá? Então, foi menos de 150, tá bom? E agora, eu vou sovar a nossa massa. Hoje, eu vou sovar ela na mão, porque tem bastante gente questionando. Se eu não tenho um cilindro, eu não posso fazer massa? Não posso fazer pão? Pode, claro que pode. É só sovar ela bem. Então, eu vou fazendo esse movimento, rasgando a massa. Por um bom tempo, tipo, no mínimo uns 20 minutos. Até que a massa fique bem lisinha. Até que você ative o butem da sua massa. Então, eu vou fazer isso por uns 20 minutos, pelo menos. E depois eu volto para mostrar para vocês. Então, 20 minutos se passaram. Meu pão já está sovado. Está bem lisinha a massa. Eu já estou cansada de sovar também. Então, agora eu vou deixar ele descansando. Vou deixar ele parado por uns 20 minutos. Não é para crescer. É só para descansar. Para a massa se desestressar. E a partir daí, a gente vai montar o pão. E aí sim, deixar ele crescer. Então, agora eu vou colocar ele na mesma bacia que eu amassei. Vou cobrir com uma toalhinha. E aí, depois eu volto para formar os pãezinhos. Então, pessoal, passou 20 minutos. Dividi a nossa massa em duas partes. Eu vou fazer dois pães grandes. Pode ver que ela começou a crescer já. É uma massa bem gostosa, bem macia. Então, agora eu vou estar trabalhando ela para fazer os nossos pães. Um pouquinho de farinha na bancada. E vou abrir ela. Aqui eu vou abrir com a ajuda do rolo. Mas você, se não tiver em casa um rolo, você pode estar utilizando uma garafa. Uma garafa dá para fazer isso. Eu vou fazer esse processo porque eu quero ela bem lisinha. Se você quiser também, na hora de sovar ela, estar sovando com esse rolo, também dá. Você vai abrindo, vai dobrando, vai abrindo de novo e vai dobrando. É o mesmo processo se fosse passar no cilindro, para quem não tem cilindro. Então, eu vou abrir ela um pouquinho aqui e já vou enrolar nosso pão. Sem muito mistério. Normal. E vou enrolando ele. Aperto um bem, para depois ele não ficar com falhas no meio. E aqui está pronto o nosso primeiro pão. Vou fazer o mesmo processo com o outro. E aí, eu vou colocar numa forma untada e vou deixar crescer. Então, aqui eu vou colocar nossos pães na forma. Agora, eu vou colocar ele dentro do forno. E vou ligar a luz do forno. Porque com a luz, vai ajudar ele no crescimento. Untei a forma e coloquei ele aqui para crescer. Vai dar dois pães bem grandes. Então, vamos deixar crescer. Então, pessoal, o nosso pão cresceu. Agora, aqui eu tenho uma gema de ovo e um pouquinho de leite. Eu vou estar pincelando delicadamente para não afundar o nosso pão aí, que ele está crescido já. Então, eu vou passar isso. O ovo com a gema. O ovo com o leite, digo a gema com o leite. E aí, eu vou estar colocando sementes de abóbora. Essas sementes eu já mostrei como faz. Aí, tem o vídeo explicando tudo certinho. Que ela é muito boa para a nossa saúde. Rica em nutrientes. E aqui no pão vai ser mais para decoração mesmo. Então, eu vou estar colocando as sementinhas. A gema é mais para elas não caírem, tá? Então, eu vou fazer isso. E aí, depois eu vou levar para assar. Então, agora eu vou levar ao forno. O forno está pré-aquecido, 180 graus. Ou forno médio, para quem tem forno a gás. Eu, é forno elétrico. Ligo só a parte inferior. E vou colocar assar. Uma eu coloquei semente, uma eu vou fazer sem. Então, vamos lá. Então, nossos pães estão assando. Eles já estão aí há quase 30 minutos. Daqui a pouquinho, vão retirar ele do forno e mostrar para vocês. Então, aqui os nossos pães prontos, assados. Ficaram no forno por 40 minutos. Forno pré-aquecido, a 180 graus. Liguei só a parte de baixo. Meu forno é um forno elétrico. Então, se você tiver um forno a gás, você ligue no médio. Para não apurar demais, até porque o meu pão é um pão grande. Ficou para crescer em torno de uma hora, uma hora e vinte. Que eu acho que eu não passei primeiro. E depois levei assar. Então, agora eu vou cortar um pão para mostrar para vocês. Ele está quente ainda. Mas dá para mostrar bem. Ainda está saindo fumacinha. Para armazenar esse pão, eu coloco assim, ó. Coloco num saco, espero esfriar. Coloco num saco plástico e congelo. Depois eu retiro conforme necessidade de uso. Então, é uma maneira de manter ele sempre fresquinho. Então, esse é o nosso pão. Está bem macio, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele está quente ainda, mas dá para ver que ele está macio. Tá? Nosso pão de abóbora. E era isso. Essa é a nossa dica de hoje. Então, se gostaram da receita, se inscrevam no canal, curtam, compartilham, mostram para a sua família, acionam o sininho, que diariamente vocês vão ter novas receitas. E aproveitam para fazer o pão também. Postar fotos para ver como é que ficou. Então, era isso. Até a próxima receita. E ficam com Deus. E ficam com Deus.